Música Menos recursos humanos dificulta INL a desenvolver padronizado lian tetum Instituto Nacional Linguística da UNEA sobre o problema de falta de recursos humanos Não é dificulta a desenvolver padronizado lian tetum onde ele continua a obra nebema que estabeleciona Retor Universitat Nacional Timor-Rouzé a Tokestá Uné Afin a Sormalo, o Presidente da República e o Palácio Presidencial Segunda Uné Nen é nesta institutiva, o UNTEL e o LARAM Mas nem é o Estatuto Especial Porque nem é estabelecimento, o decreto governo, o decreto lei Mas no entanto funciona dentro do UNTEL Amei reconhece que precisamos apoio recursos humanos e a nova formação contínua Para jovens se atovem a assumir Se ele continua a obra nebema que o professor doutor Benjamim O meu colega Sir Halotian Atovem para a salai E tem nenhum esforço a desenvolver lingua tetum padronizado Se ele tem dificuldade Tiro João Soares, mas que governo aloca o Orçamento Geral do Estado O valor que para o UNTEL Mas bem superior se ele e a universidade refere-se Esforço a produzir instituição nebema que Reconhece que o Orçamento Geral do UNTEL é um corto de maquete Amei propõe 24 milões, mas mairo 17 milões Amei tenta verla funcionar o montante nebema queia Também amei avança o princípio de que até para 2024 E tu tem que quesicar E tu tem que ralar dieta Quer dizer, caso se ele mesmo que é necessário E tu la precisa ralar Se ele tem que ralar Onde eu tenho que ralar E quando eu tenho que ralar Amei tem que só usar Amei tem que ralar O café Mas para 2024 Amei não vou tirar Porque o Orçamento Geral Amei tem que destinar A atividade ser o mais importante Para estudantes INL Hari Iatina Rihonrua Ida Aneisan instituição Ida Nebe Oficialmente responsável Ba Estudo de desenvolvimento Leanteto Nia Timor-Leste Nebe tutela Ba Universidade Nacional Timor-Loroçai Luciana Meral Aderte Mendes Xemén Rihonrua Ida